E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, dessa vez estamos de volta com a nossa série de Velozes e Furiosos em Forza Horizon 2, galera, é isso mesmo, estamos aqui com o Nissan GT-R que a gente conseguiu no nosso último episódio, no episódio 5, então aqui estamos no capítulo 6 da nossa série, beleza? E já estamos aí no meio da série, né galera? Vamos pegar aqui esse carrinho bonito, e é o seguinte galera, olha só, eu acabei não conseguindo gravar, tá certo? Deu um problema na minha placa de captura, ainda bem que deu problema antes de eu conseguir gravar qualquer coisa importante, mas então é o seguinte, surgiram duas novas corridas, uma aqui que é para conseguir uma McLaren P1, e outra que é para conseguir um Dodge 15, beleza? 2015. Então é o seguinte, eu vou para o Dodge porque a gente está fazendo isso, a gente pega o carrinho mais fraco e depois o carro super, tá certo? Logicamente que o Dodge Charger não é nenhum carro fraco, nenhum carrinho, mas é mais fraco que uma McLaren P1, né? Então vamos lá para pegar dessa vez o Dodge Charger 2015, vamos que vamos, até lá tá certo? Eu vou correr aqui com o Nissan GTR, logicamente, se ele permitir, né? Se eu puder correr com ele, se for essa categoria, então vamos que vamos, né galera? Vamos lá, opa, driftzinho bonito, hein? Apareceu até ali na pontuação drift extremo, então vamos chegar ali, onde a gente tem que chegar, né? E eu já volto com vocês, vamos nessa. Não, aliás, galera, eu vou cortar, não, eu vou tentar puxar o máximo de velocidade aqui, mas agora não dá. Beleza, fizemos a curva bonitinha aqui, para o outro lado. Show de bola, olha só, hein? E vocês viram a plaquinha ali que o limite de velocidade dessa rua é 30 por hora, né? Até vou respeitar isso daqui a 200 por hora, mas tudo bem. Vamos lá, aí eu ganhei uma conquista. Que eu não vi o que é porque eu estava a 200 e tantos por hora, mas enfim, né? Vamos indo, estou a 310, galera, o Nissan GTR é um carro muito rápido, pessoal, na moral. Vamos lá. Só puxar aqui. Cadê esse evento daqui? Vamos lá, destino. Eita, eita, cuzão, vamos lá. Mantenha a velocidade, mantenha a velocidade. Vamos entrar no evento. Tudo que você precisa fazer é bater o recorde do cara e manter a velocidade lá no alto. Mostre para ele, ele não vai ter outra opção além de correr. A reputação dele está em jogo. Beleza, galera, então vamos que vamos. Dirija pelo menos 177 km por hora por 12 segundos. Eu tenho que manter, então, por 12 segundos essa velocidade. Vamos lá, né? Ai, 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 tentei manter o máximo possível, não deu. Beleza, vamos tentar de novo. Ainda tá, temos dois minutos aqui. Olha só, já passei dessa velocidade, vamos que vamos. E eu tenho que chegar no destino que está ali, né, galera? Ah, aqui eu vou conseguir tranquilão. 12 segundos aqui é tranquilo. Olha só. Isso me fez lembrar de mim mesmo. Belo trabalho, cara. Eu tô impressionado. Mole, galera. Vocês estão vendo aí o painel do GTR bem bonito, então vamos continuar, né? Beleza, então vamos olhar aqui no mapa. Agora ele precisa correr valendo o carro. Vamos lá. Esse daqui é a parte 2, Dodge Charger. Vamos lá, então, hein? Dessa vez nós vamos conseguir aqui o Charger 2015. Vamos lá. Vamos lá atrás do carrinho dele, né? Que vai ser o nosso quinto carro ou sexto? Quinto, né? O primeiro vídeo foi com o Dodge Charger e ele não contou como carro. Então é isso mesmo. Vai ser o nosso quinto carro. Ah, não. Mas teve vídeo que eu peguei mais de um. Nossa, bati de frente aqui. Teve vídeo que eu peguei mais de um. Então vai ser o nosso sexto ou sétimo carro. Eu acho que vai ser o sexto. Então tá bonito, né, galera? Só carrão que a gente tá pegando. Vamos lá, né? Cara, um carro que eu queria pegar, galera. Não sei... Não é spoiler, tá certo? Pra galera que não viu o Velocity Furious 7. Porque o carro aparece no trailer. É aquele Lycan Hyper Sport. Alguma coisa assim. Que é um carro que aparece no trailer vermelho. Que ele pula o prédio, galera. Nossa senhora. Aquele carro é foda demais. Será que tem ele aqui? Se tiver, vai ser zico, hein? Será que ele é o último carro pra pegar, talvez? Bem, então vamos lá. Só correr aqui. Corrida de rua. Derrote o Charger. Vamos nessa. Esse carro é legal e tal. Mas não pode entrar nesse evento. Escolha outro. Ah, galera. Tem que escolher um desses três carros. Acho que sacanagem, hein? Bem, vamos escolher o com maior velocidade, né? Vou pegar aqui o Kuda. Apesar de eu não gostar de correr com ele. Mas vamos lá. Vou pegar o Nissan... O Nissan, não. O Plymouth Kuda. Plymouth. É uma corrida clássica valendo carro. E esse cara acha que sabe qual é a sua. Você precisa mostrar pra ele que não. Beleza, galera. Então eu preciso ganhar do Charger 2015, né? Tá valendo o carro dele. Vamos lá. Acelerou. Eu já vou meter aqui o Nitro, galera, pra me ajudar na arrancada, né? Porque eu não tô muito na vantagem aqui, irmão. Nossa Senhora, eu fiquei preso na parede. Como assim, moço? Volta. Volta pra corrida. Eita, cuzão. Que carro lento, galera. Ah, não gostei, não. Esse Kuda aqui é muito lento, galera. Vamos lá, Freya. Boa, boa, boa. Ih, o Charger, ele tá parado. Nossa Senhora, eu também tô, né? Eu também tô, né? Vamos lá. Tentar voltar pra corrida, né, galera? Que tá complicado. Não. Nossa, cara. Que azar, pessoal. A gente vai ter que repetir essa corrida. Tô achando que a gente vai ter que repetir. Apesar dela ainda tá no início, né? Se eu não errar mais, vai tá tudo bem. Lembrando que eu tô tentando não usar aqui a... O Rewind, né? Aquele flashbackzão pra voltar ao tempo. Porque é muito OP aquilo. Aquilo dali não conta. Vamos lá. Ó, tô me aproximando mais dos caras. Vamos lá. Já tô vendo eles. Então tô tranquilão, né? Freya. Aí, acelera. Boa. Relaxou, irmão. Tá só na metade aqui do... Do percurso ainda. Tô chegando nele. Vamos lá. Nossa senhora. Ferrei com o carro. Vai, 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 vai. Se correr na cidade é muito ruim, galera. Cheio de curvinha. Pra esse tipo de carro aqui não é legal. Que o muscle americano, ele foge muito na hora das curvas. Apesar desse daqui tá bem lentinho, né, cara? Ele não passa sem aqui. Ih, todo mundo bateu aqui. Passei, vamos lá. Acelera. E a dificuldade tá no médio, galera. Eu acho que eu posso dificultar um pouco mais. Nossa. Nossa, tirei ele da corrida. Foi. Foi. Era aquele vermelhão, galera, que eu bati de lado. Vamos lá. Opa. Consegui passar. Vamos nessa. E o cara tá bem atrás de mim, hein. É só não deixar ele me passar que tá tranquilo. Mas a gente tá em quarto, né? Tá feio, né, galera? Vamos buscar aí uma posição maior. Mas se não der, tudo bem. Nossa, ainda tinha um... Ainda tinha um peidinho ali de nitro pra gente. É, vai dar não, galera. Vai ser quarto mesmo. Mas terminamos na frente do cara. E isso é o que importa, beleza? Como que vamos, né? Vamos ver se a gente conseguiu ele. Ah, cadê? Nossa, ele terminou em oitavo, galera. Que feio isso, hein. Bom, ele concordou em correr valendo o carro. Acho que isso faz de você um novo dono. Não se sinta mal. Esse carro era muita areia pro caminhãozinho dele. Vamos dar um bom lar pra ele, claro. Caraca. É outra... Cara, olha esse carro, galera. Lógico que eu vou entrar no carro. Vamos lá. Ok, volte até a garagem. Beleza, galera. Então agora a gente tem que voltar aqui até a garagem. Vamos ver aqui as câmeras que tem dele, né? Câmera interna. Nossa senhora, olha o... Infelizmente não dá pra mostrar muito aqui do painel, né, galera? Mas olha o velocímetro ali. Bonitão, hein? Gostei. Então vamos lá, ó. Eu gosto dessa câmera daqui, que é mais afastada. Vamos lá então pra garagem pra finalizar o vídeo de hoje, né, galera? Lembrando aí, vocês querem aí assistir mais força aqui no canal. Eu peço pra que vocês deixem seu like. Pra me ajudar com o feedback desse vídeo, né, galera? Dessa série. Pra eu saber que vocês estão gostando e estão querendo mais, tá certo? Se não estiverem gostando, não deem like, ué. Não precisa. Então, eu gostaria também que vocês deixassem aí no comentário, se vocês querem que eu... Quando essa série acabar, que eu traga a outra DLC do Forza Horizon 2, que é a Ilha da Tormenta, alguma coisa assim, que é a Storm Island, né, em inglês. Que eu já separei uma grana aqui pra comprar a DLC. A DLC não é cara, é uns... É... 20 reais, 30 no máximo. Então não é das DLCs mais caras, né? A gente vê algumas aí por 50 dólares, quase preço de jogo. Bem, então vamos entrar aqui na garagem logo, parar de enrolação e vamos nessa. O Dodge Charger 2015, o melhor do muscle moderno. E esse foi o nosso sexto carro, é, tava com as contas certas. Beleza, galera, olha só que beleza isso aqui. Então no próximo vídeo vocês já estão ligados que vai ser a McLaren F1, né, galera? Hoje nós conseguimos aí o Dodge Charger RT 2015. E galera, eu já até sei pra que que é, é... Pra que que eu tô reunindo todos esses carros, tá certo? A maioria deles pelo menos. É... Eu não vou contar porque é spoiler, mas quem viu o... O filme vai reconhecer esse carro, esse carro daqui e a McLaren F1, tá certo? E o Jeep e essas coisas vai reconhecer de algumas cenas, tá certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. Mais um vídeo aqui da série de Velozes Furiosos Força Horizon 2. Lembrando, toda terça e quinta tá rolando às 6 horas da tarde, beleza? Então é isso aí, até a próxima. Valeu e não esqueça de deixar o like se possível, favorito, de se inscrever. E de olhar os links aí na descrição, as minhas redes sociais. As redes aí sociais pra quem quer jogar GTA junto comigo. Os comandos de GTA. Então é isso aí, até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.